12 dias movimentados, começando pela terça-feira da outra semana, quando o Flamengo, já com o time bem desfalcado por conta do surto de Covid-19 no elenco, derrotou o Barcelona em Guayaquil. Seguiu para o Brasil, polêmica antes da partida contra o Palmeiras, empate com um time cheio de garotos. Foi tratado esse resultado como uma vitória? 4x0 no Independiente Del Valle, ainda com muitos desfalques, classificação antecipada na competição internacional e agora vitória 3x1 sobre o Atlético com o time reserva, o time paranaense, no Maracanã. Os números desse jogo você confere aqui do meu lado, as estatísticas que são do OneFootball. O OneFootball é o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Bem, o OneFootball está de cara nova e você acessando faz o download e pode verificar estatísticas do jogo, dos jogadores de várias competições, além do Campeonato Brasileiro, competição pela qual o Flamengo chegou à quarta colocação, pelo menos momentaneamente, faltando ainda os resultados que complementarão essa 13ª rodada da competição do Sertame Nacional. Flamengo assumindo o quarto lugar com uma boa atuação no segundo tempo. Foi mal no primeiro tempo, o Atlético até pelas circunstâncias jogou melhor, afinal de contas o time paranaense estava totalmente desfalcado. Apenas o goleiro Santos, titular absoluto da equipe paranaense e no segundo tempo com a mudança, principalmente feita com a entrada do Everton Ribeiro, que até preservado, de certa forma, voltando depois da Covid-19, que o infectou também, entrou no lugar do Vitinho, que mais uma vez fez má atuação, assim como o Ilha Arão, que também deixou muito a desejar no primeiro tempo, em relação ao Thiago Maia, uma diferença muito grande, o Arão precisa recuperar sua melhor forma física e técnica, me parece, mas o Vitinho jogou mal a primeira etapa, não foi só ele, mas ele jogou mal a entrada do Ribeiro. A mudança de postura do Flamengo fez com que as coisas mudassem radicalmente. Pedro em ótima atuação, Gerson muito bem no segundo tempo, os zagueiros Noga e Natan bem, especialmente Noga, preocupante Hugo com os pés, o goleiro muito firme com as mãos, mas ao sair jogando com os pés cometeu alguns erros, melhorou no decorrer do jogo, logo no primeiro momento que foi acionado, ele errou um passo, o Alvarado mandou a bola na trave, quase o Atlético abre o placar com menos de um minuto. É um jogador que precisa trabalhar desse fundamento, o goleiro hoje em dia tem que jogar com os pés. E aquilo que eu vim alertando nos jogos anteriores, goleiro jovem, defesa jovem, zagueiros com 18, 19 anos, mas jogaram protegidos contra o Palmeiras e o Independiente Del Valle, partidas nas quais o Flamengo teve uma postura mais reativa, como se diz hoje em dia, ou seja, o time não age, ele reage, por isso é reativo, ele espera mais e tenta construir suas ações a partir da iniciativa do jogo do adversário, que acaba ficando mais tempo com a bola. Não será essa a tônica do Flamengo, não foi evidentemente contra o Atlético Paranaense, que, repito, entrou em campo com o time, todo ele reserva, é certo, o seu goleiro, bom goleiro Santos, que inclusive é da seleção brasileira. Mas essa entrada de um outro jogador convocado pelo Tite, o Ribeiro, mudou bastante o jogo, o Flamengo teve um outro comportamento no segundo tempo, conseguiu se impor, venceu merecidamente, pulou, pelo menos no momento imediato após a partida para a quarta colocação do campeonato e vai tentando com isso se reconstruir. E um detalhe que é importante, é uma atenuante, a gente critica a matuação no primeiro tempo do time carioca, mas temos que registrar que o time não está treinando com o seu técnico, tampouco com o seu auxiliar, o Jordi Gris, que é o outro auxiliar, foi quem ficou à beira do campo, porque o Jordi Guerreiro, que ficou na função de técnico ali, junto com os jogadores contra o Palmeiras e o Del Valle, também foi infectado pela Covid-19, e o técnico Domenico Torrente, que já havia sido infectado anteriormente, ainda tem alguns sintomas e por isso não pôde ainda atuar no comando da equipe na beira do campo. Ou seja, esses profissionais não estão podendo trabalhar no dia a dia com o time. podem passar orientações para quem está ali na linha de frente, passar uma ideia de qual o treinamento, qual a estratégia para o jogo, enfim, conversar até com os jogadores, mas por telefone, videoconferência, WhatsApp, enfim, não dá para trabalhar no dia a dia, isso evidentemente também atrapalha. A expectativa é de que quando todos estiverem reunidos, o Flamengo possa de fato fazer com que as coisas caminhem de vez para melhor, e o Atlético não se engane. Será outro time e outro confronto a partir do final desse mês, no dia 28, quando os dois estarão de novo frente a frente, aí certamente o Flamengo mais inteiro, o Atlético completinho, pela Copa do Brasil, que é uma competição que certamente o time de Curitiba vai tratar como prioritária em relação ao Brasileirão. O Brasileirão para o Atlético vai não ficar em zona de rebaixamento, em local ali perigoso, como está o Curitiba, o Curitiba que é o seu grande rival, que empatou com o São Paulo Lá 1 simultaneamente a partida do Maracanã. Mas a Copa do Brasil, o Atlético atual campeão, vai com tudo e aí a conversa vai ser bem diferente. Saudações!